e fala galera beleza quem fala com vocês ser a fim games hoje vamos jogar aqui fortnite no playstation 5 tá em 4k para mim fica a qualidade no youtube tá se você tiver qualidade 4k aí você coloca 4k para ver se ficou legal a gravação e já deixa no comentário se ficou ou não beleza um forte abraço e bora começar aqui a colocar solo né a gente não correr o risco de cair com alguém e ficar várias vozes aparecendo durante a gravação vai ser o primeiro vídeo 4k aqui do canal vamos ver depois fica legalzinho aí para gente pensar quem sabe mais para frente pegar um play 5 por enquanto a gente tá com play 4 estou aqui com o play 5 emprestado aqui do meu sobrinho bora testar né a qualidade já tá bem outra já dá até para perceber aqui que qualidade top mas eu consigo manter a coroa né vai ser difícil ainda mais com a coroa você fica aparecendo para os outros às vezes não sei se é sempre vai começar hein E... começou! Maravilha, a gente pode cair aqui Tentar cair em algum lugar que eu não tenha caído ainda Pra cá mesmo, vamos ver se a gente consegue liberar aqui Vamos ver pelo menos se a gente consegue liberar aqui pra abrir um pouco mais o mapa Tem gente caindo ali, ali na ilha Vou tentar pegar pelo menos uma arma aqui pra não ir de mãos abandonando Será que eu posso falar? Se o cara vim a frente dos lados aqui, pelo menos a gente já está mais ou menos preparado Opa, contratar, contratar, beleza! Se o cara vim a gente já está preparado pra enfrentar ele Vamos lá, cara! O cara estava pra ali Mas a letra já saiu daqui, pois ele mandou. Vamos lá. Sempre ficar atento, dar uma olhada aqui em mais uma casa, tem coisa ali. O escudo, boa! Opa! A gente trocando tiro em algum lugar, hein? Opa! 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 Deixa eu tirar esse daqui. O cara é que está marcando para mim os negócios. Tempestade começou, está diminuindo, quer dizer... Aqui. Cadê o cara? Está bem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já era. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá... Ah, o cara já tinha passado aqui... Mais gente tretando lá do lado de fora A gente tá vendo os tiros Opa, mais um escudo... boa! Trajadora... não O que é isso aqui? Manopla... Um sexto alguém entre eu e você confiamos Disse que precisamos sair da ilha Ou quanto antes Foi isso que os residentes anteriores disseram? Acharam um laser baseiro no de estrelas? Esses glifos são uma pista de qual seria o próximo passo Precisamos decifrá-los O pessoal tretando lá... lá na frente... Aqui chega o tiro... Matei... Tentando colocar a dealing com um computador Maravilhão Maravilhão Tentando colocar 앞에 rango Maravilhão Ou seja, imagina melhor Maravilhão Maravilhão Caralhão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mataram. Não, mataram não. Tá pra lá. Acho que a ajuda acabou, né? Ele deve estar vindo por aqui. Tchau. Aqui, ó. Matei. Ixi, mas não era ele não. É outro Goku, então. O cara ali, ó. Ah, mas é melhor. Não, ufa. Tive que ia morrer ali por bobeira. Quase. Vou pegar o escudo aqui. Só tem três caras, hein? Tchau. 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 Deve ter gente aqui, provavelmente. Tchau, tchau, tchau. Vai bandeira, vai bandeira, vai bandeira. Tá rápido, filho. Boa. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem pessoas tretando para aquele lado ali. Ih, que legal. Ah, aproveitei. Opa, opa. Vai, corre, filho. Caraca. Acredito que eu morri por besteira. Boa, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem 4K aí na qualidade máxima do YouTube que você puder. Para ver se ficou legal, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!